Mas antes de começarmos esse vídeo, eu já peço que você deixe o seu like, porque dessa forma você nos ajuda no crescimento deste canal. Feito isso, você que está aqui pela primeira vez, é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sino de notificações. Então bora para a notícia! Pela primeira vez, o ex-noivo da blogueira, Aline Araújo, falou sobre sua relação com ela, que nos deixou há poucos dias depois dele desistir do casamento. Orlando Costa deu uma entrevista à Rede Record na noite do último domingo, dia 21, e foi às lágrimas ao lembrar de Aline. Só quem julgou foram pessoas que não me conheciam. Eu ofereci médico, psicólogo, ofereci coisas que eu julgava serem boas, que ela gostava, que dizia que era o sonho dela. Dei todo o meu amor, todo o meu carinho. Saia de casa e dizia, qualquer coisa, liga pro mozão. Tentei de tudo, não consegui, disse Orlando na entrevista, emocionado. Aline tinha 24 anos e nos deixou na tarde da última segunda-feira, dia 15, quando fez o que ninguém esperava. Ela havia viralizado na internet depois de ter sido abandonada por Orlando um dia antes do seu casamento, mantendo a cerimônia apesar disso. Vocês sabem a dor de confiar em alguém cegamente e achar que encontrou o companheiro da vida e um dia antes da celebração do amor de vocês a pessoa some? Manda uma mensagem pelo WhatsApp e termina todos os sonhos de vocês? disse a blogueira no domingo anterior à sua partida. Na entrevista, Orlando se justificou. O que eu vou falar? Não consegui. Como posso aconselhar alguém? Afirmou. Orlando disse que seus pais não eram a favor do casamento dele com Aline, por conta da depressão e ansiedade da influencer, que era bastante conhecido de sua família. Qual mãe, qual pai é a favor de uma mulher que falava que ia se matar? Minha mãe falava, meu filho, nunca mais estive leve, estive sorrindo, porque eu sempre fui muito sorridente e brincalhão, contou ele na entrevista. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.